Jornal Artistas de Portugal, são 21 horas. As conversas alegres dão animação a um bom serão. E com muita alegria estamos prontos para começar. Está no ar o Jornal de Artistas de Portugal. Agora no ar, Jornal de Artistas. Com apresentação do locutor Ivo António. Muito boa noite caros ouvintes, seguidores e visualizadores da página da Rádio Jornal de Artistas de Portugal. E a todos os ouvintes que acompanham as nossas emissões diárias aqui do programa Jornal de Artistas. Nós estamos numa emissão em simultâneo com a Rádio Impec, Rádio Mundo da Flor, Rádio PN News, Rádio Moderna e Rádio Alcobaça. E hoje estamos novamente de volta para vos trazer mais uma emissão de sucesso deste que é o seu programa Jornal de Artistas. O programa que mais apoia os novos artistas portugueses que se encontram espalhados um pouco por todo o mundo. E hoje como vem sendo habitual nesta que é a casa dos artistas portugueses, vamos aqui receber mais uma grande voz da Música Nacional. Hoje o meu convidado é um convidado muito especial. Ele que faz do seu estilo de romantismo um estilo muito próprio para conseguir colocar, avançar todo o público que assiste aos seus concertos ao vivo. Atualmente com cerca de 5 mil seguidores nas suas redes sociais e cerca de 3 mil seguidores da sua plataforma do Youtube, O meu convidado de hoje é um verdadeiro sucesso no mundo da música nacional, já para não falar em fenómeno da música portuguesa. E de Portugal para o mundo é com prazer que hoje vamos receber aqui, nesta que é a casa dos artistas portugueses, O meu grande amigo e a grande artista nacional, Matias Araúcho. Ele que está aqui agora no seu programa, Jornal de Artistas, desta sua rádio. Agora no ar, Jornal de Artistas, com apresentação do locutor, Ivo António. Saudades tuas, que guardo no peito, Saudades tuas, de uma loucura, que nunca esqueci, saudades tuas, e desse teu jeito, e da doçura, que sinto por ti. Recordo momentos de louca paixão, guardados no peito, junto ao coração, o primeiro beijo, nunca vou esquecer, Um louco desejo, desejo te ver. Saudades tuas, São saudades tuas, Palavras de amor, Que o vento levou, E ainda hoje, As consigo ouvir, E aquela lágrima, No rosto ficou, Naquela noite, Ao ver te partir, Recordo momentos, De louca paixão, Guardados no peito, Junto ao coração, O primeiro beijo, Nunca vou esquecer, Um louco desejo, Desejo te ver, Saudades tuas, São saudades tuas, São saudades tuas, São saudades tuas, Recordo momentos, De louca paixão, Guardados no peito, Junto ao coração, O primeiro beijo, Nunca vou esquecer, Um louco desejo, Desejo te ver, Saudades tuas, Saudades tuas, São saudades tuas, São saudades tuas, Agora no ar, Jornal de Artistas, Com apresentação do locutor, Ivo António, Muito boa noite, Matias Araújo, Antes de mais, Deixe-me dar-lhe aqui, As boas-vindas, Ao programa, Jornal de Artistas, Aquela que é considerada, Por muitos dos seus, Colegas artistas, Como a nova casa, De autopromoção musical, E dizer que para mim, É sempre um prazer, Poder receber um artista, Como Matias Araújo, Que conseguiu transformar, Alguns temas românticos, Em temas com ritmos, Bem dançantes, E a minha primeira questão, Vai precisamente, Começar por aqui, Sendo que o Matias Araújo, Apresenta um trabalho, Com esta natureza musical, Podemos dizer, Que o Matias Araújo, Tanto pode ser contratado, Para fazer um evento, Mais romântico, Como uma festa de casamento, Como uma grande festividade, Em Portugal, Como por exemplo, As festas de fim de ano, Em que o público, Queira dançar, Sem dúvida, Antes de mais, Olá Ivo, António, Tudo bem, Também queria agradecer, Desde já o convite, Por estar aqui presente, Na Rádio Jornal dos Artistas de Portugal, E em parceria, Com todas as rádios, Também, Que estão a trabalhar consigo, E ao mesmo tempo, Também um grande abraço, Para todo o forte auditório, Respondendo agora, A sua pergunta, Sim, É óbvio, Que estou preparado, Para qualquer tipo de evento, A partir do, Daquilo que realmente, Será, O meu espetáculo, Tanto faz ser, No exterior, Como no interior, O portório, É o mesmo, Agora, É óbvio, Por exemplo, Neste momento, Que estamos a atravessar, Esta maior dificuldade, Tanto eu, Como colegas meus, Certamente, Estamos a aceitar, Outras coisas, Que há, Aqui há uns anos atrás, Talhar não aceitávamos, Mas, Casamentos, Passagens de ano, Por que não, Então, São, Eventos, Que, Esta música, Se enquadra perfeitamente. Muito bem, Ó Matias, Antes da era do Covid, O Matias Aroujo, Era daqueles artistas, Que tinham uma banda própria, Que o acompanhavam, Em todo o tipo de eventos, Onde o Matias participava, Ou os músicos, Que normalmente o acompanham, São músicos contratados, Na hora? Exatamente, Hoje em dia, É muito difícil, Ter-se uma banda, Por conta própria, Porque, Nem todos os espetáculos, Nós somos convidados, Como banda, E eu até aproveito, Aqui, Para dizer o seguinte, Neste, Neste género musical, Que eu estou agora, A preparar, Não irei funcionar, Sem banda, Portanto, Todos os espetáculos, Que eu fizer, Ao vivo, Excepto, Comunidades, Ou casamentos, Coisas assim, Mais pequenas, Tudo que seja feito, Em palco, Ao vivo, Será sempre com banda, Muito bem, Matias Aroujo, O Matias é um artista, Casado e com filhos, A sua família, Costuma o acompanhar, Neste seu percurso musical, Ou não? Depende, Quando são situações, Perto, Quando são situações, De, De pouca dura, Como por exemplo, Às vezes, Um espetáculo, Em que eu não preciso, De estar lá, O tempo todo, Porque posso, Posso vir a casa, E só faço, O som de cheque, Entretanto, Depois tenho a hora de jantar, E depois novamente, Vou fazer o espetáculo, Aí nessas situações, Já tem acontecido, De me acompanhar, De resto, Não, Porque é muito saturante, Uma pessoa que me acompanha, Estar desde, Por exemplo, Das quatro da tarde, Que é a hora, Normalmente, Em que tudo está montado, Fazer este cheque, Som da banda, E depois o jantar, E depois estar ali assim, Até a uma, Duas da manhã, É saturante, E portanto, Geralmente, Nesses casos, Não, Ninguém me acompanha, Vou sozinho. Mas, Eles sabem, O que o Matias Araújo, Anda a fazer, No mundo da música nacional, Acompanham o seu trabalho, À distância? Ah, sim, sim, Sem dúvida, Aliás, Em minha casa, Tenho, Por vezes, Conselhos, Tanto da minha esposa, Como dos meus filhos, Que, Eu faço-lhe perguntas, De o que é que eles acham, E eles, Sim, senhor, Eu acho que estás no bom caminho, Porque, Este tipo de música, Já existiu, Há, Há 20 ou 30 anos atrás, Ou se calhar até mais, E, Ainda continuou a haver, Este estilo de música, Em certos radios, Há, Emissões, De manhã a 8, Sempre a passar a música, Dos anos 80, E, Foi sempre, Uma ambição, Muito grande, Que eu tive, Para mim, Como estilo musical, Só que, Durante destes anos todos, Já posso contar, 28 anos, Ligado, Ao mundo artístico, Nunca tive, A coragem, Nem, Nunca tive, Aquela, Aquela forma, De impor, Vai ser agora, E pronto, E chegou, Agora a vez, De eu-me impor, Porque já passei, Por vários, Estilos musicais, De música, De baila, Romântica, De tudo quanto há, E agora, Achei que, Devia fazer isso, Porque era uma coisa, Que eu, Trazia em mente, Já há muitos anos, E, Se eu não o fizesse, Dois para amanhã, Eu devia me penalizar, A pensar assim, Isto se calhar, Não correu melhor, Porque eu não fiz, O que trazia na minha mente, E aquilo que o meu coração, Não, Muito bem, Este seu trabalho, Onde o Matias Araújo, Mandou os seus temas, Para a nossa rádio, É o seu primeiro trabalho, Estilo gráfico, Assim no mercado, Ou para além deste, Existem outros trabalhos, De Matias Araújo, À venda, No mercado? Ora bem, Como a minha voz, Existe muita coisa, Já, Como eu disse ao Ivo, Eu fiz parte, De muitas bandas, Da música de válido, Eu posso mencionar, Alguns nomes, Por exemplo, Desde o Banda Nova, Alquimia, Arte Média, Iniciadores, Os, Alma Nova, Foram os, Mais visibilidade, Tiveram a nível televisivo, E depois, Regressei novamente, Outra vez, Para a minha carreira, A solo, Porque já, Iniciei em 91, A solo, Na altura, Ainda se usava, A cassete, E eu gravei, A minha primeira cassete, Com temas, Com covers, Com temas, De outros artistas, Do José Malhoa, De Marco Paulo, De Marante, E depois, Passados 5 anos, Resolvi, Editar, Novamente, Outra cassete, Mas com temas, De minha autoria, O título da cassete, É, Cantar para ti, E esses temas, Ainda a altura, Já foram todos, De minha autoria, Portanto, Músicas gravadas, Tenho bastantes, Agora, Mais recentes, Após a saída, Do grupo Alma Nova, Tenho o álbum, O Regresso, Tenho depois, O outro álbum, Que foi editado, Na mesma editura, Em que eu estou agora, Que é a vidisco, O Viver a Vida, E tenho agora, Estes dois singles, Que irão fazer parte, Do meu próximo álbum, Que estou a, A continuar, A compor, Letras e músicas, Para o concluir, Ainda não sei, Bem quando é que ligasse a isso, Certamente vai ser para o ano, Mas ainda não sei, Ainda datas ao certo, Muito bem, Na atualidade, Considera-se um artista, Mais popular, Ou mais romântico? Quer dizer, Romântico, Em questão de letras, Mas também, Vem um bocadinho popular, Porque a nível de ritmos, Também faz com que as pessoas, Dancem ao som da minha música, Portanto, Acaba por, As pessoas, Se quiserem dançar, Embora seja um ritmo, Diferente, De, De, Zumbas, É que nós tivemos acesso, A uma fotografia, Onde estão os quatro juntos, É realmente você, Padrinho, Do filho de Paula Chaves, E Zé Moreno? Eu, Que eu saiba, Ainda não foi feito esse convite, Que eu saiba, Portanto, Sou muito amigo do Zé Moreno, Sou muito amigo da família do Zé Moreno, É uma pessoa espetacular, É uma pessoa, Neste momento, É um baixador da música, Portuguesa, No sul de França, É uma pessoa, Com quem eu vou, Certamente, Trabalhar muito, Nas comunidades, Agora, Essa pergunta que me fez, Eu ainda não sei, Porque ele ainda não me disse, Eu sei, Afentamente, Que ele está à espera, Não sei se é rapaz, Se é rapariga, Também, Mas, De qualquer forma, Então, E por que não? Isso era uma questão, De se falar, Não tem problema nenhum. Muito bem, Pode ser que ele ouça, Esta nossa entrevista, E daí se rejogue o convite. Oh, Matias, Pronto, Passou Matias Araújo, No início da sua carreira musical, No início da sua carreira, Enquanto artista, O Matias Araújo, Cantou, Antes de ser quem é hoje, Covers de outros artistas, Em bares e restaurantes de Portugal, Até chegar aqui? Eu, Normalmente, Como qualquer outro artista, Tem que haver sempre um começo, E eu tive esse começo, E o meu começo, Passou por muita coisa, Desde cantar, Em associações criativas, De futebol, A fazer karaoke, A cantar, Em pequenos restaurantes, Portanto, Eu fiz muita coisa, De que me orgulhou, Porque tentava sempre fazer, Embora, Em recintos pequenos, Para mim, Estar a cantar, Para 50 pessoas, Estar a cantar, Para 50 mil, A única coisa, Que difere, É a quantidade de pessoas, Porque o sentimento, E a forma de entrega, Para mim, É sempre a mesma, E eu, Precisamente por isso, É que eu tenho muitas pessoas ligadas, Desde o meu começo de carreira, E ainda hoje, Continuo a ser, Meus seguidores, E meus fãs, Tanto homens, Mulheres, Porque eu, Desde sempre, Eu nunca diferenciei ninguém, Independentemente, De ir à televisão, De gravar álbuns, Para mim, A simplicidade, É o tudo, Passo pelas pessoas, Normalmente, Cumprimento, Para mim, É completamente igual, Tendo de ser sempre, Eu, A mesma pessoa, Independentemente, Do sucesso, Do que possa vir por aí, A minha forma de ser é esta, É uma forma humilde, É uma forma de agradecer sempre, Às pessoas, Pronto, Que, Que me apoiam, Me acarinham, Que me mandam, De vez em quando, Uma mensagem, Sei que gostaram muito, Da minha música, Do meu videoclip, Eu fico muito satisfeito, E muito agradecido, Com tudo isso, E eu acho que, Isso, É aquilo que, Qualquer artista, Gosta de ter. Muito bem, No ano de 2022, O artista, Matias Arouz, Um artista, Vai tocar, Mais para sobreviver, Ou para poder se autopromover, Enquanto artista, E para promover, Os seus temas originais, Olha bem, Aquilo que eu penso, Fazer em 2022, É certamente, Eu não vou ser hipócrita, Não é, Mas, Colher fruto, Daquilo que eu já pensava, Fazer, Durante o ano de 2019, Durante o ano de 2020, Em que nós, Nós não tivemos, Essa possibilidade, Mas, Nada me parou, Continuei na mesma, Com a mesma força, Com a mesma esperança, Como ainda hoje, Sei perfeitamente, Que antes de, De que alguma coisa, Possa surgir, A nível de contactos, Com os empresários, Com as comissões festas, Tem que se passar, Pela promoção, Porque as pessoas, Não contratam um artista, Sem conhecer, O seu trabalho, E portanto, Vou, Começar com a minha promoção, Em princípio, Será em janeiro, Já está tudo, Praticamente, Já, Acertado, A nível televisivo, Em força, Também com rádios, Para depois, Dar a continuidade, Ao grandes palcos, Que é isso, Normalmente, Que qualquer artista, Ambiciona, Muito bem, Quantas danceterias, Portuguesas, É que já conhecem, O trabalho de Matias Araújo, Enquanto artista? Danceterias, Eu estou muito à vontade, Para falar sobre isso, Porque todos os grupos, De música, De bairro, Para onde eu passei, Exceto, Os Almo de Manova, Faziam danceterias, Portanto, Eu corri já, Todo o tipo de danceteria, Que possa imaginar, No nosso país, Conhecem, A minha voz, Como vocalista, De vários grupos, Quando eu passei, Agora, Deste novo trabalho, Não faço ideia, Porque, Pronto, Como certamente, Também sabe, As danceterias, Apostam muito mais, Na música, De bairro, E algumas danceterias, Que também, Num intervalo, Por vezes, Colocam música, Do género, Da que eu estou, A gravar, E da que eu estou, A produzir, Em todas, Mas, À partida, Penso, Também, Poder passar por aí, Se me convidarem, É óbvio, Que, É um estilo de música, Que não me mereceria também, Também é aceitável, Muito bem, Antes, Antes do Matias, Nascer enquanto artista, No seu antepassado familiar, Mais alguém teve uma experiência, Igual, Ou semelhante, A esta sua passagem, Pelo mundo da música nacional? Como cantor, Por exemplo, Não, Porque, O pai, Minha mãe, Foram sempre pessoas ligadas ao folclore, No seu tempo de juventude, Foram sempre ligadas à música, O pai era um excelente, Tocava muito bem a harmónica, E bombo também, No rancho de folclore, Que a minha mãe, Tinha uma voz lindíssima, E ainda hoje, Com 76 anos, Tenho, Irmãos, Neste momento, Todos eles ligados à música, Sou eu mais três irmãos, Eu tenho um irmão, Que é um guitarrista, Clássico, E, E, Guitara elétrica, Tenho outro irmão, Que é professor de teclado, E piano, Neste momento, É como está a formação musical, E tenho outro irmão, Que é acordinista, Que fez parte de vários reis de folclores também, Portanto, Foi uma pessoa de família, Tenho bastante ligadas à música, Como vocalista, Não, Por isso é que, De vez em quando, Fazemos umas brincadeiras, Todos juntos, Porque músicos não faltam, E a voz também está cá, Muito bem, Vamos então ouvir um pouco, O seu tema musical, E já voltamos a conversar, Pode ser? Muito obrigado, Vamos então ouvir o tema, Tu e eu, De Matias Araújo, De Matias Araújo, Agora no ar, Jornal, De Artistas, Com apresentação, Do locutor, Ivo António, Quero te dizer, És a razão do meu viver, Quero-te dizer, Que sem ti não sei viver, Esta paixão, Que trago no coração, É como um vulcão, À beira de uma explosão, Não esqueço a noite, E o dia em que foste embora, Sinto-me perdido, Que vai ser de mim agora, Tu e eu, Que loucura, Quero-te dizer, És a razão do meu viver, Tu e eu, Que loucura, Quero-te dizer, Que sem ti não sei viver, Não esqueço a noite, E o dia em que foste embora, Sinto-me perdido, Que vai ser de mim agora, Tu e eu, Que loucura, Quero-te dizer, És a razão do meu viver, Tu e eu, Que loucura, Quero-te dizer, Que sem ti não sei viver, Quero-te dizer, Que sem ti não sei viver, Quero-te dizer, Tu e eu, Que loucura, Que loucura, Quero-te dizer, És a razão do meu viver, Tu e eu, Que loucura, Quero-te dizer, Que sem ti não sei viver, Que sem ti não sei viver, Ivo António, Muito bem, Para junto-te-se e cantar um dos seus temas ao vivo, No palco, Que eu me lembro não, Que as coisas não são tão preocupantes, Mas adultos, Dificilmente, A não ser, No final, No fecho do espetáculo, Chamar a comissão de festas, Que já é habitual, Mas, Não, Desses géneros, Nunca aconteceu. Muito bem, E atualmente, Já existe algum videoclipe promocional, Deste seu trabalho musical, Nas plataformas digitais? Sim, Neste momento, Já existe, Foi editado, Na segunda-feira, Se não estou a enganar, O videoclipe, Do tema, Sousa dos Tuas, Pela Viva Disco, Que é a editora, Neste momento, Que, Está a fazer, O lançamento, Destes dois singles, Juntamente, Também, As plataformas digitais, Do videoclipe, Este videoclipe, Não sei, Se posso já falar sobre isso, Retratar um bocado, O porquê, Da história deste videoclipe. Muito bem, Aquele Mercedes, Em que o Matias Araújo, Aparece aguiado, No seu videoclipe, É mesmo seu? Eu podia dizer que sim, Mas, Não vale a pena, Não é, É de um amigo, É de um amigo meu, Porque eu tinha, Tinha a ambição, De fazer um videoclipe, Com um descapotável, Porque, Ia ser filmado, Com um drone, O Bruno, O Bruno, O Bruno, Que é o, A pessoa que estava na camera, De filmagem, Que realizou este video, E, Disse-me, Eu posso arranjar, Drones, Para filmar, De cima, A paisagem, O, O percurso, Dentro do carro, E, Pronto, Então pensei assim, Como o meu carro, Embora também sejam Mercedes, Mas não é descapotável, Eu decidi pedir, Um emprestado, Para fazer o videoclipe. E pediu o emprestado, Ao vizinho do lado, Não? Não é bem daqui de perto, É bastante uma coisa daqui, Mas é uma pessoa, É uma pessoa, Que eu, Que eu sei que posso contar, É uma pessoa espetacular, Quando eu lhe peço, Seja o que for, Ele nunca me diz que não, E, Emprestar um carro, Normalmente, Não é para todos, E eu, Pronto, Decidi, Porque, Em principio, Eu já sabia mais ou menos, Qual era, O gelo de roupa, Que eu ia levar, Enquadrado, Com a pintura, Do carro, Também é preto, E eu disse, Oh pá, Isto é mesmo, Eu encontro do que eu quero, E pronto, Se fosse outra pessoa qualquer, Podia dizer, É meu, E, Ninguém sabia se essa, Não era, Mas, Não tenho muito esse hábito, De, De mentir, Porque, A mentir tem perna curta, Não vale a pena. Muito bem, Olhe em que localidade, É que este videoclipe, Foi produzido, E porque é que escolheu, Aquela localidade, Para produzir, O videoclipe, Do tema, Saudades Tuas. O videoclipe, Foi escolhido, Isto foi assim, Eu, Falei na altura, Com o Bruno, O Bruno, Ribeiro, Que é o Câmara, Se ele conhecia, Um lugar, Onde fôssemos buscar, Um bocado, De, Uma coisa antiga, Uma coisa rústica, Porque, Porque a ideia seria, Retratar, Uma história, Com 20, Ou 30 anos, Atrás, Que depois, Se vem a realizar, Novamente, Passado, Muitos anos, À frente. E, Como ele é uma pessoa, Que, Já faz muitos, Videoclipes, Para muitos artistas, Deu-me a ideia, Ser, Em Lagares, Pena Fiel, E eu, Tive a curiosidade, De saber, Como é que era, E então, Fui com ele, Fomos no meu carro, Chegámos lá, E eu realmente, Fiquei encantado, Com aquela aldeiazinha, Toda enchiste, Uma coisa muito antiga, Uma coisa, Antiga, Mas, Mesmo bonito, Aquele cruzeio e tal, E eu disse, Oh Bruno, Opa, Sinceramente, Eu estava a achar estranho, De empatão hoje, Quando podíamos, Se calhar, Ter um sítio, Lá mais perto, Mas, Tenho que dar os parabéns, Porque o sítio aqui, É espetacular, É mesmo aqui, Que eu quero, Gravar o videoclip, E gravámos, Um bocado indecisos, No dia, Porque, Não havia sol, E eu, Fiquei um bocado, Preocupado, Em questão da imagem, Tudo, Porque eu liguei para ele, E disse, Oh Bruno, O que é que tu achas, Do dia de hoje, Vale a pena filmar, Será melhor a dia, A dizer, Não pá, Eu acho, Que o tempo, Conforme está, Está excelente, Porque, Não vai haver suor, Na cara, Por causa do sol, Não vai haver reflexos, Da imagem, Do calor, Do sol, A bater, Pá, Está, O dia está ideal, E, Realmente, Ficou implicado, No meu ponto de vista, Não é? Sou um bocado suspeito, De qualquer forma, Também saber o que está bem feito, E se está mal feito, E por exemplo, Sim, E depois, Tivemos a ideia, De, As imagens, Dos miúdos, Que éramos, Nós, Adultos agora, Ser, Um pouco, Mais descortecido, Para dar aquela ideia, De que, Aquela filmagem, Tinha sido feita, Já, Há 30 anos atrás, Ou 40, Depende, Muito bem, Muito bem, O que eu pensava, Pormenor, Aliás, Quando eu, Escrevi esta música, Eu já estava, Mais ou menos, A ter uma ideia, Do guião, Que eu ia apresentar, Para a câmera, Para fazer o vídeo, Fiz este guião, Enviei-lhe para ele, E ele, Quando foi fazer a filmagem, Já sabia mais ou menos, O que eu queria, Embora houvesse, Alguns detalhes, Depois que no próprio dia, Surgiram também, Coisas que, Na altura, Não ocorreram, Mas no próprio dia, Com a filmagem, Fomos buscar coisas, Que se ajustaram, A videoclipo, E ficaram, Excelentes. Muito bem, Olha, Como é que tem sido, A sua carreira musical, Em Portugal, Enquanto artista? Atualmente, Matias Araújo, Já tem uma carreira, Bem consolidada, No mercado, Ou a sua carreira, Enquanto artista português, É feita, De muitos momentos, Cheios de altos e baixos? Pois, Exatamente, Altos e baixos, Porque, Como eu lhe disse, No inicio, A passagem, Por vários grupos, Houveram grupos, Que se destacaram, Mais uns, Que outros, E, Houveram outros, Praticamente, Tínhamos espectáculos, Mas, Não havia promoção de televisão, Não havia, Grande promoção de rádio, Dependia-me, Por exemplo, Quando entrei, No grupo iniciador, Já havia um impacto maior, Depois, Quando passei, Passei vocalista, Do grupo alma nova, Foi onde eu tive, Um impacto maior, A nível de visibilidade, De programas de televisão, E rádio, Dificilmente, Havia um fim de semana, Que não tivéssemos, Ou entrevistas de rádio, Ou programas de televisão, Era uma altura, Em que já se contava, Com 40, 50 espetáculos por ano, Que já não era muito mau, Chegámos a fazer, Campos de futebol, Vila Real, Oliveira do Douro, Olival, Aqui na zona do Porto, Gaia, Chegámos a fazer, Campos de futebol, Em que estavam completamente cheios, Portanto, Na altura, Houve alturas de altos, Que foi este, Por exemplo, Houve alturas de, Em que eu continuava, Na mesma, Sempre com a ambição, De cada vez, Conseguir melhor, E mais, Mas nunca fui uma pessoa, De pensar em desistir, Embora, De vez em quando, Dese assim um clique, Pá, Isto não está a correr bem, Eu acho que se calhar, Vou ficar por aqui, Mas passado, 10, 4 segundos, Não, Espere aí, Vou ficar por aqui, Porquê, O caminho, Não é ficar por aqui, O caminho é em frente, Então, Lá vou embora, E foi sempre assim, Pensamento positivo, Muito bem, Olha, Para além deste seu estilo musical, Outro dos seus estilos musicais de eleição, Enquanto ouvinte é o Fado, Gosta de Fado? Gosto imenso de Fado, Não tenho voz, Para Fado, Para cantar Fado, Mas admiro, Certos Fadistas, Como por exemplo, Um Fadista, Que já nos deixou, Carlos do Carmo, Admirava o Carlos do Carmo, Como a Amália, Camané, Carminho, Ana Moura, Gosto de ouvir, Quando estou em casa, Tão muito fácil de estar em casa, Como ir a viajar, Eu ir a viajar, Gosto de música calma, Que se não, Eu tenho um bocado de peso no acelerador, Se for uma música, Um pouco mais acelerada, Com mais batida, E então, Em casa, I ir a viajar, Gosto muito de música desse tipo, E ouço muito, Mesmo até música clássica, Gosto muito de ouvir também música clássica, Na Tovan, Pacelli, Por aí fora, Gosto muito. Muito bem, E no seu reportório musical de um espetáculo ao vivo, Alguma vez o seu público pediu a Matheus Araújo, Para interpretar um fado? Não, Não, Nunca ninguém me pediu, Porque eles olharam, Se calhar, Para mim, Pensavam assim, Será uma pergunta, Certamente em vão, Porque, Não estou a ver, Ele a cantar um fado, Não, Isso nunca aconteceu, Aconteceu, Agora, Aconteceu várias vezes, Eu fazer um repertório, Porque normalmente tem uma hora e meia de espetáculo, E nessa hora e meia, Já tenho vários discos gravados, Não incluir alguns temas, Porque isso é muito normal, Quando nós começamos a ter, 4, 5, 6 discos gravados, De 10 temas cada álbum, Depois é muito difícil descobrir, Ou por vezes perceber, Qual é que nós temos que colocar no repertório, Normalmente eu coloco sempre aqueles, Que eu acho que passaram mais vezes na rádio, Na televisão, Aqueles que eu acho que são mais fortes, Mas há pessoas, Por vezes, Que vêm com uma ideia, De ouvir um tema, Que naquele dia, Por acaso, Não está no repertório, Mas se me fizer chegar, E se eu tiver, E se eu tiver a forma de, E se eu tiver ensaiado, Não é? Porque sou comanda, Os músicos, Tem que ter aquele ensaio, Com aquele tema também, É logo que ele, Que ele sai, Sem dúvida, Agora, Normalmente eu tenho um repertório fixo, Porque temos uma apresentação, De espetáculo, Antes de eu entrar em palco, E depois, Durante o espetáculo, Há depois uma pausa, Em que a própria banda, Também faz mais uns 3, 4 minutos, Enquanto por vezes, Vou trocar de roupa, Portanto, Nós temos uma apresentação fixa, E essa apresentação, Normalmente, Durante um ano, Trabalhámos com ela, Por Portugal, E pronto, Nós formos comanda, E se tivermos que alterar alguma coisa, Já é um bocado complicado, Porque, A nível de pautas, De como uso, Porque ele está todo mundo programado, E já nos altera um bocado, O sistema de, Mas já tem acontecido. Muito bem. De todos os temas da autoria de Matias Araújo, Qual é aquele tema, Que tem maior sucesso, Junto do seu público, E cada vez que o Matias faz um espetáculo, Esse mesmo tema, Nunca poderá faltar. Um dos temas, Numa ponto de vista, Que eu acho que, Teve mais êxito, E ainda continua a ter, E mesmo nos espetáculos ao vivo, Ou mesmo até na rádio, Que são os mais, O mais passado, É o Jazz Existido de Amar, Que foi um tema do meu álbum anterior, Do Viver a Vida, Que foi feito pela Nikita, Nikita Cantora. É um tema espetacular, Aliás tenho um vídeo, No Youtube, Em Lousada, Na RTP, No Aqui Portugal. E para mim, Esse ainda é um dos temas, Com mais êxito, Depois tem um outro, Também, Muita gente conhece, Que é o teu nome é Rosa, Por um tema que eu fiz para a minha esposa, Eu gosto muito de fazer temas para ela, E que depois refletem, Noutras mulheres, Noutras vivências, Também, Que eu acho que também, Tem muito impacto, Porque ele teve uma lindíssima, E com um ritmo também, Que vai ao encontro. Muito bem. Os seus temas são temas originais, Para fazer mais sucesso, Junto do público do sexo feminino, Ou do sexo masculino? Isso aí garanto-lhe mesmo, Sem dúvida, Que é do feminino. Sem dúvida. Porque, Todas as mensagens que eu recebo, De todos os meus amigos e amigas no Facebook, A maior porcentagem, É sempre de mulheres. Embora também tenha alguns amigos meus, E homens, Que digam que gostam do tema, E tudo bem. Mas a maior porcentagem, Porquê? Porque os temas, Falam sobre amor, E eu acho que as mulheres, São um pouco mais dadas, A essa parte, Que os homens. Eu vivo muito, A parte do amor, Então sou muito sentimental, E gosto. Uma história de amor para mim, É espetacular. E, Por vezes, Revejo, Algumas ideias, Para compor, Sobre, 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 Por vão ser, Por vão ser só minhas. Por vezes, A minha, A minha, A minha música, Pode ser música, Procuração de muita gente, Que se revejam, Naquele texto. Muito bem. Que história é que nos conta, O seu tema intitulado, De tu e eu? Desculpa, Eu podia dizer que também se adapta a mim, Mas também se adapta, Como eu acabei de dizer há pouco, A pessoas que se amam, A pessoas que, Que estejam felizes, A pessoas que, Acreditam, Numa vida em conjunto, Durante muitos anos, O que o desenvolvimento acontece poucas vezes, Com qualquer situação, Já acabou tudo. Portanto, Eu acho que, O tema de tu e eu, Vai um bocadinho a esse encontro. Vai um encontro, É dedicado, A duas pessoas, Que eles acham, Que se sentem bem, Que estão felizes, E, Que nada os pode separar. Muito bem. Pode nos interpretar, Um pouco do seu tema, Tu e eu? Só um bocadinho da quadra principal, Para os nossos ouvintes, Conhecerem um pouco, Da sua projeção, Enquanto artista? Sim, pois é um bocadinho do referal, Eu não sou muito de cantar, À capela, Mas, por exemplo, Bocava, Tu e eu, Que loucura, Quero te dizer, És a razão do meu viver, Tu e eu, Que loucura, Quero te dizer, Que sem ti não sei viver, Sem ti não sei viver, Isto é sucesso, Isto é Matias Araújo aqui, Em direto e exclusivo, Para o seu Jornal de Artistas. Agora no ar, Jornal de Artistas, Com apresentação do locutor, Ivo António. Quero te dizer, É sei razão do meu viver, Quero-te dizer Que sem ti não sei viver Esta paixão Que trago no coração É como um vulcão À beira de uma explosão Não esqueço a noite E o dia em que foste embora Sinto-me perdido Que vai ser de mim agora Tu e eu Que loucura Quero-te dizer És a razão do meu viver Tu e eu Que loucura Quero-te dizer Que sem ti não sei viver Não esqueço a noite E o dia em que foste embora Sinto-me perdido Que vai ser de mim agora Tu e eu Que loucura Quero-te dizer És a razão do meu viver Tu e eu Que loucura Quero-te dizer Que sem ti não sei viver Quero-te dizer Quero-te dizer Que sem ti não sei viver Tu e eu Que loucura Que loucura Quero-te dizer És a razão do meu viver Tu e eu Que loucura Quero-te dizer Quero-te dizer Que sem ti não sei viver Agora no ar Jornal de Artistas Com a apresentação do locutor Ivo António Muito bem Já estamos aqui de volta novamente Com o meu convidado Matias Araújo Ele que é o nosso artista De hoje aqui no programa Jornal de Artistas Matias Quando você olha pela primeira vez Para um dos seus temas Consegue ter aquele feeling De saber Se esse mesmo tema Poderá ter ou não Sucesso Junto do seu público É um bocadinho incerto Nós termos a certeza Ou pelo menos Acharmos que vai ter êxito Só porque nós gostarmos Eu por exemplo Se me disser assim Quer ser êxito nos sistemas Obviamente que sim Gostas deles Certamente também gosto Porque vi o que os fiz Foi um É a minha alma Que está ali É o que eu penso É aquilo que eu acho Que gosto E aquilo que realmente Eu quero impor No mercado português Na música portuguesa O êxito depois é mais complicado Porque isso será o público A decidir Como em todos os artistas Por vezes nós temos em mente Um tema Do qual nós achamos Que esse vai ser o tema Mais forte Por vezes não é esse Por vezes é um tema Que nós até Nem o incluímos No repertório No espetáculo ao vivo Mas que passa na rádio Podem passar nesta rádio Mas podem passar na outra E quando dermos por ela Aquele tema É mais pedido Do que se calhar Aquilo que nós gostaríamos Que fosse Agora Certamente Que eu acho Por isso mesmo É que eu estou convicto Em continuar este álbum Já vai a caminho De mais Três temas Além destes dois Que já estão Em estúdio Brevemente Irem ter voz Em estúdio Para depois ser mestreizado Para completar o álbum Porque eu quero mesmo Ter um álbum Como este Género musical Isto é mesmo Uma decisão minha Que eu vou levar à bão E sei perfeitamente Que enquanto as pessoas Não conhecerem A minha música Não conhecerem Estes temas Não podem avaliar A partir daqui Eu tenho a certeza Que já tive o feedback E continuo a ter Não é por acaso Que este vídeo Tem quatro Máximo cinco dias E já vai a quase 3.500 visualizações Portanto isto quer dizer Que as pessoas Vão ver E estão a gostar Porque o feedback De seguida nas mensagens É que realmente A música é bonita A letra é bonita E que realmente Estão a gostar Isso para mim É muito confortante Dá-me força Para continuar E acho que agora sim Agora estou No mundo musical E no estilo musical Que durante estes anos todos Andei a evitar Com receio De que não pudesse Ir ao encontro Do gosto Das pessoas Mas tomei essa decisão Agora E acho que Fiz bem Em tomá-la Porque senão Eu ia ficar com esse peso Para o resto da vida Se não não o fizesse Muito bem Oh Matias E quando o Matias Araújo Interpreta os seus temas Junto do seu público O artista Matias Araújo É daqueles artistas Que consegue transmitir E sentir O seu sentimento Em relação ao tema E levar esse sentimento Para junto do seu público Eu não posso lhe dizer mais Já tem acontecido Porque normalmente E eu tenho Essa experiência E alguns colegas meus Certamente já passaram Por situações do género Eu por vezes Tenho alturas Em que estou a cantar E não recebo Uma palma Porquê? Porque às vezes Nem só quem gosta É que bate palmas Já tive espetáculos Em que as pessoas Não batiam palmas Mas quando eu terminava O espetáculo Viam ter comigo Compravam um disco Queriam que eu autografasse E davam-me os parabéns Eu por exemplo Sou uma pessoa Desse género também Eu vou ver um espetáculo Que não é muito O meu hábito De bater palmas Há pessoas que batem palmas Pronto Já está O ADN das pessoas De bater palmas Mas para o artista É óbvio Que é confortante No fim de um tema Receber aplausos Mas se não me bater palmas Eu noto De cima do palco No olhar das pessoas Enquanto eu estou a cantar Aquilo que estou a transmitir Para a memória deles Porque já são muitos anos E sei perfeitamente Que a forma como eu interpreto As frases Nas minhas canções Que vai sempre tocar alguém Principalmente Como disse há pouco A parte feminina Porque normalmente Elas estão sempre presentes Nos nossos espetáculos E de vez em quando Também arrastam os maridos E eles Por vezes não conhecem o artista Mas depois até acabam Por conhecer Até acabam por gostar Porque tem por vezes Uma ideia errada Da pessoa Porque nunca falaram Para ela Mas depois ao fim Acham Afinal de dia Algo mente É uma pessoa Prestada Uma pessoa Sim Uma pessoa Espetacular Isso já me tem acontecido Muito bem Em quantas festas Irrumarias O artista Matias Araújo Participou No ano 2019 Antes de termos Entrado em confinamento Festas não foram muitas Não foram muitas Foram Sei lá Para não estar aqui A exagerar É umas sete ou oito Depois tinha Já bastante As coisas agendadas Porque isso praticamente Passou A começar Mesmo A não continuar Os espetáculos Mais ou menos Em março 2019 Se não estou em erro Houve algumas situações Na danceria de tutorial Outras situações Em restaurantes Mas Espetáculos assim Ao vivo E a começar Depois a partir De abril Maio Em que muitas datas Foram adiadas E depois Com a continuação Que depois Acabamos por ver Que não ia ser Uma coisa Passageira Ia ser uma coisa Que ia se prolongar Por muito tempo Acabaram por ser Cancelados Como é óbvio Agora é óbvio Que há muitas Comissões Festas Principalmente Algumas Para onde eu ia Passar Nessa altura Que logo que isto Abra Principalmente Se pode acontecer Agora em 2022 Que voltei novamente A contratar Matias Araújo E eu terei o maior gosto Sem dúvida Não se esqueça Com banda Muito bem Sendo um artista Português Dentro do estilo Dançante O Matias Araújo Costuma ser Muitas vezes Convidado Para ir realizar Espetáculos Junto das comunidades Portuguesas Espalhadas pelo mundo Sim Já tem acontecido Já fui várias vezes À Suíça A Luxemburgo A França também Agora este ano Se calhar Não vai ser possível Acho que ainda A abertura Não vai ser o suficiente Mas de qualquer forma Estou à espera Que mesmo assim Ainda possa Ainda até ao fim do ano Acontecer Alguns espetáculos Nas comunidades Mas já aconteceu Várias vezes E sem dúvida Que são espetáculos De uma emoção Muito forte Porque Quando nós estamos A fazer espetáculos No nosso país As pessoas Estão cá Estão cá As suas famílias Estão habituadas A ver-nos Também cá Nos programas Nas festas Dificilmente No estrangeiro Isso acontece Assim com tanta frequência E então Quando nós vamos A um espetáculo Como aconteceu Aqui há uns anos Na Suíça Pessoas que já Não vinham A Portugal Há mais de 5 anos E então Estão sempre Temos família Também sabemos Como é que isso é Mas dá-me muito gozo Fazer parte Desse género De espetáculo Nas comunidades É um espetáculo Diferente Eu acho que é um espetáculo Mais emotivo Mais sentido Muito bem Qual é o tema Qual é o tema original De Matias Araújo Que mais roda Nas rádios De Portugal FM Essa pergunta É um bocado Complicada A responder Porque Eu neste momento Não consigo Sintonizar Como é óbvio Todas as emissoras De rádio Sintonizam Algumas Mas como disse Ainda há pouco Neste momento A promoção Destes dois temas Começou há muito pouco tempo Portanto A nível de rádio Eu acho que Ainda não ouvi Estes dois temas Mas eu acho que brevemente Isso vai acontecer Agora sou dos temas anteriores Já ouvi em muitas rádios Em muitas emissoras Mas como eu lhe disse É que mais passa Sem ser os temas Agora mais recentes É o O teu nome é Rosa E já te decidi te amar Agora Tenho a certeza Certamente Que Agora com Com estas entrevistas E com mais ainda Que virão Cada vez As pessoas Comecem a ouvir mais Estes temas E depois também Com um cara Até mais sobre mim As pessoas Tendo conhecimento Até a nível do Youtube Destes novos temas Dos futuros que virão E desde que já estão Alguns também Para trás Muito bem E como é Como é que nascem Os nomes Para os seus temas O Matias Araújo É daqueles artistas Em que as suas fãs Lhe dão nomes Para fazer temas Dedicados a elas próprias E daí Nascem músicas Como A intitulada Tu e eu Não Eu nunca pedi Conselhos Homens faz Nem amigos Sobre Títulos de música Porque normalmente Eu vou buscar O título Da música Dentro do texto Tu e eu Existe No refrão Deste tema Podia não ser O tema Podia o título Não ser Tu e eu Como podia ser Esta paixão Que também existe Desculpe Dentro também Do tema Mas vou buscar Sempre Alguma coisa Que seja Mais forte E que identifique Mais o tema Porque a palavra Tu e eu Encaixa Em todos Principalmente Em todos Os casais Namorados Apaixonados Tu e eu É uma coisa Que se relaciona Com a maior parte Dessas pessoas Que eu estou a frisar Muito bem Até aos dias de hoje E atualmente Até aos dias de hoje E atualmente em Portugal O artista Matias Araújo Considera Que a cultura Em Portugal Acabou por morrer Com esta paragem Que houve No mundo dos espetáculos Artísticos No nosso país Ou em sua opinião Aquilo que muitos perderam Quando as regras sanitárias Forem levantadas É muito mais fácil De recuperar Basta dar um concerto E a partir daí Será sempre A fazer sucesso Em sua opinião Como é que é? A cultura Acabou por morrer Com esta paragem No mundo Artístico Perder-se um pouco Acredito Perder-se um pouco Mas de qualquer forma Morrer Não Não Porque eu acho que A cultura Será sempre cultura Vai existir sempre Depende muito Da forma Depois Como cada um A vê E como cada um A quer E alçar Agora Tudo Que estivesse ligado A cultura Vai continuar A estar É uma questão De tempo É uma questão De realmente Depois De haver novas Aberturas Não sou a pessoa Mais dedicada Para falar Sobre esse assunto Mas eu acho Que O que existia Vai continuar A existir E se calhar Melhor ainda Porque houve Tempo Para pensar Em certas coisas Que na altura Em que estávamos Todos atrevados Em fazer coisas Sempre seguidas Sempre por vezes Pararam um bocado Para pensar Se realmente Tem rolado ou não Eu acho que agora Se calhar vai ser Com muito mais qualidade Houve tempo Para pensar E analisar Tudo o que fosse E agora sim Vai ser um trabalho Com muito mais qualidade E a cultura Continua A ser melhor Penso eu Muito bem Quantas noites de sono Perde Matias Araújo Quando tem de escrever E compor um dos seus temas Durante o período da noite? Essa parte aí Responder assim Ao certo Não sei Mas Muitas Muitas horas De sono Perdidas Porque há uma coisa Muito importante Eu falo por mim Não sei se Com os outros Compositores Se acontece a mesma coisa Mas eu quando vou Para o teclado E começo Eu normalmente Começo uma música Tipo o refrão E depois vou A parte do Cople Onde já tenho Um refrão Dentro do que eu quero Vou buscar depois O contexto Para o cople E se eu Achar que Tenho que fazer Aquela música Seguida Naquela altura Eu posso fazer Um intervalo De meia hora Ou uma hora Mas do momento Para o teu Regresso Novamente Nem que será Às duas Três da manhã Porque Basta Para o Parar um bocadinho E fazer Assim um refresh E entretanto Vai surgir Olhando Aquele refrão Que eu tenho Ali A outra parte Ou só um cople Ou dois cople Para concretizar O resto Do tema E o que eu me meto Numa coisa Sou uma pessoa Muito aplicada E não desisto Com facilidade Por vezes esqueço-me Das horas São quase quatro Da manhã Amanhã Se calhar Vai-me surgir Porque não é a primeira vez Que eu escrevo um tema Mas eu sei perfeitamente Que a letra Não vai ficar assim Naquele dia Ok Estas frases Estão porreiras E tal Mas Amanhã Eu vou ler este texto Outra vez E vai haver aqui Alguma coisa Que eu vou substituir Porque vai Me ocorrer Frases diferentes Frases melhores Melhor interpretadas Que se designem Melhor ao cantar Tudo isso Acontece Depois Como passado Algum tempo Naquela altura Eu posso estar Três ou quatro Horas ali A batalhar E a ver Se me dêem Qualquer coisa A ideia Para aquela letra Mas eu sei perfeitamente Que além Daquele tempo perdido No outro dia A seguir Ou então Passava um ou dois dias Aquela letra Vai ser modificada Eu vou mexer E já me tem acontecido Mexer E depois voltar Ao início Porque achei que No início Estava bem Não é fácil Muito bem E foi precisamente À noite Que Matias Araújo Escreveu o seu tema Saudades tuas Olha eu tenho Eu tenho Eu por vezes Não é a primeira vez Estou por exemplo Num local qualquer Num shopping E venho assim Um refrão À ideia E eu para não me esquecer dele Tenho que o apontar Logo Num texto Num telemóvel Porquê Porque eu sei Que aquele Aquele texto Está bom Ainda não tem Num dia Mas depois No teclado Eu ponho-me A procura de ritmos Ponho-me A procura De acompanhamentos Ponho-me A procura de acordes A cantar ao mesmo tempo Juntamente com os acordes Estou a fazer E acabo depois Descobrindo uma música Só por vezes Com uma quadra Mas se eu não apontar Naquele dia Depois Passada uma hora De uma já me esqueci E penso assim E pá Aquela quadra Estava 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 Estetacular Mas eu não me lembro E ainda eu tomei Essa liberdade De quando tenho Um ressentimento Que surgiu uma quadra E que ela ainda está Na minha memória Grava-la logo Pegue um telefone Gravo E depois Em casa Acrescente depois O resto do tema Muito bem Vamos então A ouvir este tema Novamente E já voltamos a conversar Pode ser? Sem dúvida E aí está ele Matias Araújo E saudades tuas Aqui no seu programa Jornal de Artistas Agora no ar Jornal de Artistas Com apresentação Do locutor Ivo António Saudades tuas Saudades tuas E desse teu jeito E da doçura Que sinto por ti Recordo momentos De louca paixão Guardados no peito Junto ao coração O primeiro beijo Nunca vou esquecer Um louco desejo Desejo te ver Saudades tuas São saudades tuas Palavras de amor Que o vento levou E ainda hoje As consigo ouvir E aquela lágrima No rosto ficou Naquela noite Ao ver-te partir Recordo momentos De louca paixão Guardados no peito Junto ao coração O primeiro beijo Nunca vou esquecer Um louco desejo Desejo te ver Saudades tuas São saudades tuas São saudades tuas São saudades tuas Recordo momentos De louca paixão Guardados no peito Junto ao coração O primeiro beijo Nunca vou esquecer Um louco desejo Desejo te ver Recordo momentos De louca paixão Guardados no peito Junto ao coração O primeiro beijo Nunca vou esquecer Um louco desejo Desejo te ver Saudades tuas Saudades tuas Saudades tuas Saudades tuas Agora no ar, Jornal de Artistas, com a apresentação do locutor Ivo António. Matias, quando o artista Matias Araújo decidiu ingressar neste mundo artístico, a sua vida sofreu uma reviravolta de 360 graus? Eu comecei a ter este gosto pela música muito novo. Nessa altura eu ainda estava em França. Mais ou menos aos 7 ou 8 anos de idade, gostava e continuo a gostar, embora do seu desaparecimento já recorrente a qualquer coisa, anos, que agora não sei ao certo. Não sei se ouviu falar no Claude François. Era um artista em que eu parava, onde eu ia a qualquer lado e a que ele estivesse a atuar na televisão, eu parava porque gostava imenso. Para mim, por exemplo, um ídolo da música, na altura francesa, em que eu gostei imenso de vários artistas, na altura em que lá estava, e isso me deu uma certa força para depois também enverdar um bocado numa carreira musical. Gostava de ser assim, gostava de estar em palco, gostava de ir aos programas de televisão, gostava de me apresentar bem, que é essa sempre a forma que eu tenho de me gostar de apresentar bem ao público, porque o público, quando vai ver um artista, não é só para ouvir a voz, é para ver o seu todo, a produção, ver os músicos também, ver a forma como ele está vestido, a forma como se dirige também a nível de palavra para o público. E então, eu a partir dessa altura, conheci uma pessoa que era o Michel de Dieu, na altura em França, que me disse que eu devia de seguir o meu sonho, e aquilo ficou-me registrado na minha memória, entretanto, passados oito anos de estar em França. Eu estive no 09, a Ries, em Castelnau de Rubão, e depois vim para Portugal, e quando eu regressei para Portugal, tudo foi diferente. Eu achei que aqui eu não ia ter essa possibilidade, porque não conhecia ninguém. Ligado à música, ainda era muito novo também, tinha 12 anos. Mas aquele sonho continuou sempre a alimentar-se, a continuar a ouvir muita música, a ver, normalmente, artistas, pessoas que eu admirava. Depois, cá em Portugal, um dos artistas que ainda hoje, para mim, é uma referência, o nosso padrão musical, é Marco Paulo. Sou um admirador do seu potencial vocal, um excelente artista a nível de voz. E fui, entretanto, depois, conhecendo pessoas, que me indicaram produtores, pessoas ligadas também à música, para fazer arranjos, para eu gravar a minha primeira cassete. Eu, quando gravei a minha primeira cassete, tinha 22 anos. Na altura, era aquilo que se usava, era gravar cassetes. Ainda nem sequer se falava nos CDs. Mas nunca pensei em dar continuidade. Na altura, achei aquilo alguma coisa. Pronto, então eu vou gravar uma cassete, para ver o que isto vai dar. Mas, pronto, se não me darei nada, a ciência. Entretanto, não. Aquilo começou a despertar-me. Comecei a ter espetáculos. Comecei a fazer várias presenças também. Em rádios, em entrevistas presenciais nas rádios, a fazer casamentos, porque já há pouco tempo de falar sobre isso. Noivos convidavam para o seu casamento. Tenho filmes de vários casamentos. E aquilo começou a alimentar-me uma certa esperança de que seria possível, cada vez, apostar mais na música e cada vez ser melhor. E depois, com a experiência, nós vamos crescendo. E vamos vendo realmente aquilo que queremos. E vamos também aperfeiçoando. Se queremos ser profissionais na música, temos mesmo que fazer as coisas com grande sentido de responsabilidade. Porque as pessoas estão sempre à espera do nosso melhor. E é isso que eu tento sempre fazer. Em qualquer disco que eu gravo, eu tento sempre fazer o meu melhor. Se não ser melhor, foi porque eu não soube fazer melhor. Mas não quero dizer que num próximo disco, eu não me vou a preparar melhor para esse disco. Para mim, não há discos em que eu diga assim, não consigo fazer melhor. Porque a experiência vai-se acumulando. E nós vamos tendo ideias diferentes. Vamos conhecendo pessoas diferentes. E os nossos produtores, neste caso, estou a falar de um produtor que está a trabalhar comigo, que já trabalhou comigo há muitos anos, que é o Ricardo Barbosa, que é do estúdios RB22 Produções Musicais, que me conhece com a palma da mão. É uma pessoa que eu envio-lhe uma base musical só com meia dúzia de frases e ele, a partir dali, já sabe o que eu quero. E quando ele me envia o instrumental, ainda a faltar, depois a crescer, a guitarra e mais algumas coisas, ou alguns instrumentos, e mesmo depois de meter a voz em estúdio, há um trabalho posterior a isso, há um desamestrizo ao final. Mas é uma pessoa que sabe o que eu quero. É um encontro, conseguimos dialogar, damos muitas horas no fórum para eu perceber o que eu quero mesmo daquela música, daquela, ou das próximas que virão. E eu acho que, com o Ricardo, eu consigo ter uma amizade, não só como pessoa, que ele é, é uma pessoa que eu respeito e já conheço há muitos anos, mas como profissional e como músico. Eu tenho a experiência, porque ele já na altura era o produtor do Grupo Alva Nova, já era autor, era ele que fazia parte do produto do grupo, por isso é que eu o conheci, porque ele também era tecnolista no grupo, e hoje em dia continuo com uma boa relação com o Ricardo Barbosa, porque é uma pessoa humilde, é uma pessoa que se lhe pode dizer ao Ricardo, eu não gosto desta parte, altera, manda-me uma coisa diferente, apá, dentro deste género, assim, 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 para ver se eu gosto, e ele vai ao encontro. Isso, para mim, representa muito. Por isso é que eu continuo a trabalhar com o Ricardo, e continuarei. Quando eu fizerem lançamento de discos, continuarei com o Ricardo. Muito bem. E com o aparecimento do Covid em Portugal e num mundo, alguma vez o Matias Araújo foi daqueles artistas que disse e pensou que seria o seu princípio do fim enquanto artista? Não, eu vou lhe explicar porquê. Porque há muita gente que não sabe, e pronto, precisamente, por isso é que por vezes estas entrevistas são essenciais. Eu não vivo somente da música. E ainda bem, porque eu tenho uma empresa de construção civil já há muitos anos, que é visualizada também por outras pessoas, na altura em que eu não posso estar fazendo, e que faz com que eu não sentisse muito esta paragem a nível de música. Porque colegas meus que só me viam somente da música, aí sim, aí teria grandes dificuldades porque quase dois anos, ou praticamente dois anos parado, as contas continuam a ser as mesmas, as despesas, portanto, é preciso ou ter um plafo muito grande, ou então viver-se com grande dificuldade. e eu continuo sempre ligado a essa empresa de construção, não tive essa grande dificuldade nessa paragem de Covid e ao mesmo tempo até ainda me deu mais, deu-me tempo para refletir sobre o que eu queria fazer após esta passagem de Covid e para fazer um investimento novamente é mais um disco porque estas coisas têm toda a hora que me deve imaginar. Muito bem. Quantos concertos e espetáculos espera Matias Araújo fazer no ano 2022 logo que tudo abra? Isto tudo vai depender, como eu disse há pouco, tudo vai depender das comissões de festas, tudo vai depender da promoção também que está a ser feita, vai depender de muita coisa. Vai depender também do preço que se dá às comissões de festas, não sei, tenho mesmo que aguardar para ver depois qual é a receptividade que vai ter este meu ano musical. À partida as pessoas vão saber certamente que é um projeto diferente, é um estilo de música diferente e pode haver alguma curiosidade nessa diferença que é essa parte que eu espero. Que é a curiosidade que faça com que eu tenha mais marcações de espetáculo. Uma questão de aguardar, não consigo prever o futuro, ninguém consegue, mas seria ótimo se realmente começasse a disparar porque normalmente quando um artista se grava um disco é para depois o apresentar em palco e é para ganhar dinheiro com isso. Ninguém lança um disco só para lançar um disco. Estamos sempre à espera do retorno e eu espero que esse retorno valha a pena. Depois lhe digo, vamos aguardar para ver. Muito bem. Com o aparecimento destes novos artistas que hoje em dia vê-se muito na televisão a promover os seus trabalhos, o espaço artístico de Matias Araújo ficou mais limitado uma vez que as comissões de festas o que querem nos seus espetáculos para chamar público é ter um artista de renome nacional e que seja bem conceituado no mercado? Não, eu vejo que há espaço para toda a gente cada um ocupa o seu espaço. Eu não ocupo o espaço de ninguém como ninguém vai ocupar o meu espaço. Agora, há artistas mais solicitados uns do que outros. Isso é óbvio, sempre houve. Agora, em questão de promoção de televisão, alguns têm uma promoção já programada antes, outros irão ter promoções após. Portanto, as datas de promoção têm, diferem, não pode ser todos ao mesmo tempo, primeiro vão uns, depois vão outros, a partir do conhecimento que eu tenho, acho que é assim que funciona. É óbvio que a minha promoção em princípio vai começar em televisão em janeiro, penso que ainda vai muito a tempo de as pessoas verem, de analisarem o meu trabalho e de me convidarem para concertos. Não me preocupa, não me preocupa o que os outros artistas neste momento fazem, têm. Eu tenho o meu responsabilismo por mim. Eu faço as coisas por mim sem estar a criticar ninguém, porque eu não sou ninguém para criticar todas as pessoas, cada um faz o seu trabalho, eu faço o meu, agrada a quem agrada, a quem não agrada a ciência, Deus, foi Deus e não agrada toda a gente. Portanto, eu sei perfeitamente que também não vou agradar a toda a gente. Mas se de 100, 70% estiver do meu lado, não estou por preocupado com os outros 30. Portanto, isso é mais do que óbvio. De resto, o futuro dirá. Vamos ver. Mas tenho sempre uma muito boa relação com todas as pessoas ligadas a um espetáculo. A um encontro com as pessoas tenho sempre uma grande receptividade e facilidade de comunicar com elas não tem problema nenhum. Muito bem. Quando o Matias Araújo entrou para o seu mundo artístico, alguma vez o seu primeiro pensamento e objetivo era ganhar muito dinheiro com a música para poder ter uma vida mais desafogada? O primeiro passo quando se pensa em ser cantor em primeiro lugar é realizar-me. Sentir que é aquilo que eu quero fazer na vida. É óbvio que toda a gente quando lança um projeto seja ele qual for em que área for é pensar em fundos lucrativos sem dúvida. agora se me pergunta se eu pensava em ser rico com a música quer dizer gostava não lhe vou dizer que não mas isso por vezes só não é o todo não é a felicidade no seu geral ganhar muito dinheiro há pessoas que ganham muito dinheiro e não são felizes portanto eu neste momento sinto-me bem conforme estou é óbvio que se pudesse ganhar mais melhor porque também tenho outros projetos e gostaria de fazer outros investimentos mas quando eu lanço um disco neste momento aquilo que mais me preocupa é que fique bem para que as pessoas que ouçam digam assim isto realmente tem qualidade depois se realmente ao encontro desse disco puder vir o lucro não é claro estarei aqui pronto para eu receber mas não sou uma pessoa de pensar em enriquecimento porque eu neste caso da minha empresa já podia ser há muitos anos e ainda hoje não sou muito bem Matias Araújo nós estamos mesmo a terminar esta nossa entrevista e eu não sei se o Matias Araújo conhece bem o formato deste meu programa mas nós aqui no programa Jornal de Artistas no final das nossas emissões temos sempre uma pequena uma pequena partida e brincadeira musical para fazer com os nossos convidados que é o chamado desafio final do nosso Jornal de Artistas e eu então como produtor e apresentador deste meu programa só me resta perguntar agora amigo Matias Araújo enquanto novo artista do panorama musical português está preparado para enfrentar o desafio final da nossa programação? Sim eu sou um homem de desafio preparado para qualquer um posso ter alguma dificuldade mas eu chego lá Então atenção Amigo Matias Araújo papel e caneta na mão que aqui vem o desafio final do nosso programa Jornal de Artistas Agora no ar Jornal de Artistas com a apresentação do locutor Ivo António Muito bem Algo parece o meu amigo Matias Araújo já está preparadíssimo para enfrentar o desafio final do nosso programa Jornal de Artistas Então amigo Matias Araújo já que tem o papel e a caneta na mão aponte lá o desafio final do nosso programa E o desafio é o seguinte Eu vou pedir ao amigo Matias Araújo que com as palavras homem anote homem luxo e saudades nos construou o refrão de uma canção que pode vir a ser o seu novo tema de sucesso a estrear aqui em primeira mão no programa Jornal de Artistas do próximo ano E enquanto Matias Araújo prepara este seu desafio final vamos então ouvir o tema Saudades Tuas aqui no programa Jornal de Artistas Agora no ar Jornal de Artistas com a apresentação do locutor Ivo António Saudades Tuas que guardo no peito de uma loucura que nunca esqueci São dados Tuas e desse Teu jeito e da doce fura que sinto por Ti Recordo momentos de louca paixão guardados no peito junto ao coração o primeiro beijo nunca vou esquecer um louco desejo desejo te ver saudades Tuas são saudades Tuas palavras de amor que o vento levou e ainda e ainda hoje as consigo ouvir e aquela lágrima no rosto ficou naquela noite ao ver-te ao ver-te partir recordo momentos de louca paixão guardados no peito junto ao coração o primeiro beijo nunca vou esquecer um louco desejo desejo te ver saudades Tuas saudades Tuas são saudades Tuas são saudades Tuas recordo momentos de louca paixão guardados no peito junto ao coração o primeiro beijo nunca vou esquecer um louco desejo desejo te ver recordo momentos de louca paixão guardados no peito junto ao coração o primeiro beijo nunca vou esquecer um louco desejo desejo te ver saudades Tuas são saudades Tuas são saudades Tuas agora no ar Jornal de Artistas com apresentação do locutor Ivo António bem e ao que parece o nosso convidado de hoje Matias Araújo já deve estar preparadíssimo para enfrentar o nosso desafio final como é que é amigo Matias Araújo está pronto para enfrentar o desafio final do programa Jornal de Artistas saudades Tuas parabéns isto foi assim uma decisão imediata mas se calhar mais um baixo do refrão que é o mais raro de todo o tempo em que eu faço músicas de se produtasse tenho tempo para depois amanhã poder alterar e se calhar tinha muita coisa que não alterar agora neste momento acho que aquilo que eu consegui aqui não sabe o normal vamos ver então quando estiver pronto força aí muito bem então saudade do homem sou o homem com uma ambição para ter uma vida melhor sempre a confiar no coração e também a contar com o pior a parte do saudades tenho que ver saudades do povo para me ouvir para dizer as verdades que o povo precisa sentir que o vento levou depois ontem tomou a parte do luxo e ainda o meu trabalho para ter conforto total um luxo por vezes afasto para viver o papel principal muito bem isto é sucesso isto é Matias Araújo aqui no seu Jornal de Artistas agora no ar Jornal de Artistas com a apresentação do locutor Ivo António muito bem já estamos aqui de volta novamente com o Matias Araújo Matias agora só resta mesmo o Matias pegar então nesses versos e fazer uma música exclusiva para o programa Jornal de Artistas que tal aceita este desafio sim claro que aceito eu prometo é quando porque isto terá que ser trabalhado certamente algumas fases poderão ficar outras terei que as alterar isto foi feito um bocadinho assim à pressa agora para o programa mas é óbvio que durante algum tempo isto vai ficar tom mesmo muito bem sem dúvida Matias alguma vez o artista Matias Araújo viu um dos seus temas a estar na playlist de uma rádio FM em Portugal no primeiro lugar durante várias semanas consecutivas gostaria que isso acontecesse mas para lhe falar a verdade isso nunca aconteceu pelo menos até a data de hoje mas quem sabe de uma de outras coisas modificam e como deve por ela aquilo que realmente é um sonho torna-se realidade quem sabe um dia vamos ver muito bem e hoje em dia é mais fácil fazer sucesso no mundo da música em Portugal sendo um artista compositor ou sendo um artista de bailes e rumarias que interpreta temas temas de outros artistas é sim esta é uma pergunta que não é muito fácil dar-lhe uma resposta porque eu conheço artistas que têm tido sucessos com canções estrangeiras covers depois passado para português músicas brasileiras depois também passadas para português mas também conheço muitos artistas que têm tido sucesso com as músicas em português e aquilo que eu quero realmente é ter sucesso com músicas em português de preferência as minhas músicas é tudo por vez também é uma questão de por vezes do público virar-se para ali não sei se me percebeu sim se se virar para aquele lado ok é uma questão de sorte também penso eu um fator de sorte também tem que existir muito bem quem é que normalmente cuida da imagem de Matias Araújo antes do Matias subir a um palco o Matias é daqueles artistas que leva a sua esposa sempre consigo a todos os espetáculos e é ela que lhe diz qual é a roupa que deve vestir da forma que se deve apresentar em público ou não ou a sua esposa acaba por não tratar da sua imagem sendo que Matias Araújo tem uma pessoa responsável nessa área é precisamente aí é precisamente aí que eu me quero frisar ela sabe perfeitamente o grau de profissionalismo que eu exijo mesmo de mim próprio não só dos músicos da produção mas de mim próprio normalmente a parte da imagem é sempre cuido tenho sempre muito cuidado com a parte física a aparência de imagem quando eu noto às vezes estou a ganhar mais um ou dois quilos lá estou eu com o fato de treino lá vou correr não me consigo ver nem imaginar com a barriga sobre o povo por cima do sítio sem pensá-lo gosto de ter uma aparência digna de estar em palco embora por vezes eu sei que não é fácil por enquanto tenho saúde para poder-me dedicar também ao desporto eu já estou a dedicar-me ao desporto há uma média de 30 anos estou ligado a várias artes marciais que me dão também a possibilidade de manter esta minha profe forma física e depois também tenho aquele cuidado com a alimentação para que no conjunto depois se consiga refletir é a minha aparência eu gosto de vestir uma roupa e gosto de olhar para o espelho e ver que fica bem chegar ao meu número e dizer assim eu vou comprar este número de fato de calça ou camisa e sei que isto que me vai ficar bem portanto da minha imagem eu sou muito responsável nesse aspecto antes de entrar em palco há duas opções se for para a televisão temos a parte da caracterização dos programas cuidam dessa parte nos espetáculos os arraiais sou eu sempre que faço levo as coisas essenciais levo um espelho se não estiver no camarim e preparo tudo até ser chamado a começar um espetáculo tenho essa responsabilidade comigo muito bem alguma vez o Matias ao ensaiar um tema acabou por se enganar trocando uma das letras das suas músicas trocar as letras das músicas não mas esquecer-me da letra já tem acontecido tem acontecido e acontece muitas vezes não é ensaio é mais fácil porque enganámos voltámos atrás ou por vezes o pessoal da banda nem conhece a letra completa portanto para eles aquilo não foi engano nenhum eu é que sinto porque sei e conheço agora quando é espetáculos ao ar livre que já tem acontecido o que é que eu acho que tem alguma facilidade se me enganar no texto se for uma música muito conhecida o público pode se aperceber que eu me enganei mas eu não vou parar porque eu tenho a capacidade de improvisar dentro do mesmo arrimar na mesma com aquela quadra e as pessoas que não conheçam eles acabam por nem se aperceber porque eu não parei difícil é quando um cantor se engana lhe deu uma branca por motivo qualquer e depois fica todo preocupado em palco sem saber o que fazer à espera que entrem os coros do refrão para novamente acompanhar o tema eu tenho essa capacidade se houver uma branca numa frase eu vou recomendá-la de forma a que não se deia muito a notar muito bem amigo Matias Araújo quer deixar alguma mensagem para todos os ouvintes que seguem esta nossa emissão através das nossas rádios parceiras e a todos os ouvintes do programa Jornal de Artistas sim sem dúvida aproveito e em agradecimento a este convite do Ivo António informar as pessoas que não têm conhecimento podem visitar a minha página oficial Matias Araújo ou então no Facebook Matias Araújo cantor com K porque alguns não conseguem lá chegar porque cantor não é com S é com K ou então ver agora novamente estas músicas que estou a lançar no Youtube também saudades tuas e tu e eu juntamente com o meu videoclip que saiu agora recentemente que está nas plataformas digitais também e se houver alguém que queira pedir amizade perguntar seja o que for queiram partilhar vídeo estão à vontade alguma coisa que quiserem é só contactar porque eu estou disponível sempre eu nunca deixo de responder seja a quem for pode ou posso às vezes demorar um dia ou outro porque por vezes são muitas mensagens e eu por vezes posso não ter tempo às vezes nem sempre estou ligado às redes sociais para responder às pessoas mas logo que tenho essa oportunidade eu faço se não for mais um beijinho um abraço tem sempre uma resposta da minha parte sempre muito bem para terminar se tivesse que escolher três palavras para avaliar esta nossa entrevista na sua área de promoção e divulgação artística que palavras é que o Matias Aroujo escolheria para fazer a avaliação desta entrevista palavras poderia escolher bastantes eu lhe vou escolher uma espetacular que falo do 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 todo este tempo em questão em questão também da rádio jornal de artistas de Portugal gostei imenso de estar aqui assim durante cerca de duas horas a falar sobre a minha carreira sobre ideias sobre aquilo que eu penso fazer no futuro sobre o que já fiz no passado e para vos dizer a todos foi top mesmo do fundo do coração quero agradecer a todo o auditório a todo o staff parabéns estou muito contente foi mesmo uma entrevista da qual eu gostei imenso muito obrigado muito obrigado amigo Matias Araújo por ter concebido esta entrevista aqui em direto para a Rádio Jornal Artistas de Portugal num simultâneo com a Rádio Inpec Rádio Mundo da Flor Rádio PA News Rádio Moderna e Rádio Alcobaça nós vamos para que o seu sucesso o sucesso deste seu trabalho atinja o patamar que tanto ambiciona para num futuro bem próximo poder voltar aqui até à nova casa dos artistas portugueses apresentar todas as novidades da sua carreira musical e vamos então muito obrigado a todos um beijinho para todos vocês aguardem em breve quando começar a promoção eu irei partilhar nas redes sociais quando irei ter programas na televisão e eu espero que quando começar o espetáculo quero vê-los todos lá ok? fiquem bem grande abraço e vamos então ficar com Matias Araújo e o seu tema tu e eu a fechar esta emissão do seu Jornal de Artistas agora no ar Jornal de Artistas com apresentação do locutor Ivo António quero te dizer és a razão do meu viver quero te dizer que sem ti não sei viver esta paixão que trago no coração é como um vulcão à beira de uma explosão não esquece a noite e o dia em que foste embora sinto-me perdido que vai ser de mim agora agora tu e eu que loucura quero te dizer és a razão do meu viver tu e eu que loucura quero te dizer que sem ti não sei viver não esquece a noite e o dia em que foste embora sinto-me perdido que vai ser de mim agora tu e eu que loucura quero te dizer és a razão do meu viver tu e eu que loucura que loucura quero te dizer que sem ti não sei viver que sem ti não sei viver quero te dizer que sem ti não sei viver tu e eu que loucura que loucura quero te dizer és a razão do meu viver tu e eu que loucura quero te dizer que sem ti não sei viver que sem ti não sei viver que sem ti não sei viver Ivo António Ivo António que sem ti não sei viver